O que eu mais precisava O que eu mais precisava O que eu mais precisava Amei por amar, eu queria esconder o vazio, eu te amo coração, deixa eu te amar, porque agora eu já sei, onde encontrar a razão pra viver, e enquanto você me quiser, tô querendo você. Se é loucura ou insensatez, não importa saber, cada dia que passa eu preciso ficar com você, se esse amor está certo ou errado, só o tempo é quem pode lhe dizer, Mas enquanto você me quiser, tô querendo você. Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes amei por amar, eu queria esconder o vazio, eu tinha no coração. Deixa eu te amar, porque agora eu já sei, onde encontrar a razão pra viver, e enquanto você me quiser, tô querendo você. Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes amei por amar, eu queria esconder o vazio, eu tinha no coração. Deixa eu te amar, porque agora eu já sei, onde encontrar a razão pra viver, e enquanto você me quiser, tô querendo você. Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes amei por amar, eu queria esconder o vazio, eu tinha no coração. No coração, deixa eu te amar, porque agora eu já sei, onde encontrar a razão pra viver, e enquanto você me quiser, Eu já sei, onde encontrar a razão pra viver, e enquanto eu penso que pouxar agora. Essa gente mudou a paz em vão apertura, e dessas pessoas se você me derresolam, cerca de que não temニ zurück... Quase! Obrigado.